Ó, dropa, dropa, dropa em cima da gente, bora, o cara tá vindo atrás aí de moto Dei uma, dei duas Da esquerda tá atirando, da esquerda tá atirando, lá do morro, lá do morro, lá do morro tão atirando a gente Tão atirando lá do morro, tão atirando lá do morro, tira tudo com o telado mano, sai correndo Vem pra favelinha aqui porra, os caras tão atirando tudo com o telado aí ó Os caras lá no morro, lá mano Dei uma, dei duas Ó, o caca botando lá, meu Deus do céu, que porra que ela vinha? Puta que pariu Vamos pegar esse jeep aqui, vambora Gilson, vambora avançar no jeep, vem Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás Eu acho que tem gente aqui mano, bora, bora a pé, bora a pé Vamos caçar munição Gilson, eu tô sem munição já Ó, os caras tão vindo aí, tão vindo em carro aí, tão vindo em carro aí, os caras vindo aqui Gilson Peguei, peguei, peguei Cadê cara, eu não sabia que você tava cair não, porra, calma né, calma né Eu não vi que você caiu não, porra Nossa, ó o Gilson ali, ó o Gilson ali dentro da, naquela salinha Aí ó, no cantinho aí ó Ó o Gilson Tudo bom Gilson? E aí, não? Bate na covo, bate, bate, bate Não vai não, vai não, vai não, vai não Vou pegar ele, de 12 Ah desgraça, eu sou muito burro velho, eu sou muito burro, eu tenho que morrer mesmo velho Nossa, alguém, alguém acertou um tiro em mim? Ah, o cara tá lá fora, vem cá, vem cá, eu tô dentro do banheiro, vem rápido, o cara tá lá fora, no meio do mato, cuidado Caralho Hum, morrendo Cuidado com a janela, o cara é bom, ele me pegou pela janela Esse é hack essa porra Vem Ó, esse tá tirando em vocês, ele tá de hack Ele tá de hack, mano Olha isso É hack, é hack, é hack Que isso? Nem na porta não foi Ah É hack, que babaca Não, deixa eu morrer, deixa eu morrer, vai importar Deixa eu morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer Repórter, repórter, repórter Deixa eu tentar matar ele, sai, 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 sai Não tem como, com o hack não tem como Vem fodendo Ó, tem uns caras correndo lá, ó Um cara só Lá no, lá no W Olha aí, mano 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 Derrubei um cara Eu também Que merda, hein Derrubei dois, mano Aqui, 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 tá de dois, tá de dois Derrubei Calma, calma Que merda, puta Vamos só, tá E aí, meu querido, beleza? Que isso? É tu mesmo? Olha aí, tem uns caras no 335, no meu 335 Brot, brot, caralho Brot, brot, caralho E aí E aí E aí E aí mantém, 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 eu tô vendo tá aqui com ele vou tentar pegar ele aqui vai ele ali, ó tem três, tem três, tem três vou tentar pegar o cara da morte vou só tentar, cuidado com o cara das costas aí, Antônio olha o carro aqui tem cara nesse carro tá, 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 tá 31, 31 31 vai, vai pro canto vai pro canto vai pro canto vai, narra, narra essa porra e no seu canto esquerdo lá, mortato da BMX com sua foice nossa, filha, filha vamo errou 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 tá sem arma, tá sem arma tá sem arma vamos pegar ele no palco tem granada, tem granada tem granada deu uma flechada no cu errou errou eu não sei tá que aonde vai na misera O que é isso? Se fodeu, otário. Tá aí, achou, cara. Tá do outro lado ali da rua. Se conseguir cair aqui, você me resta. Tá aqui debaixo de mim, cara? Calma. Peguei. Pô, tá bem na merda. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Do lado da escada. Do lado da escada. Bem em cima. Cuidado que eu acho que ele pulou. Do ladinho da escada aí, ó. Na esquerda. É louco esse susto, viado. Dei uma. Vem, 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 vem. Dei duas. Dei três. Tá no 335 NW. Esse cara, mano. Não, diga. Lá no céu. Tem mais um aí. Tem mais um aí. Justo caiu. Justo caiu. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Cheguei. Tá todo mundo morto? Calma, pô. Tem um colete doido aqui, Jilson. Chega aí. Uma mira 4x aí. Já pega ela também, ó. Aqui tem mira, mano. Não é aquele jogo de viado lá, não. Cadê o volete? Cadê o colete? Cadê o colete? Aqui, o colete aqui, mano. Ó, ó. E é colete, tá? Não é um líquido azul, não. Esse aqui é colete de verdade. Colete de homem, mano. Cadê você? Ah, tá aqui. Tô aqui em cima. Vai, 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 Jilson. Vai, Jilson. Vai, Jilson. Vai, Jilson. Vai, Jilson. Olha lá, olha lá. Um cara comigo aqui, mano. Mano, eu tô com uma pistola, senhor. Vixi, é muito ruim. O cara me deu umas 20 dosadas aqui e morreu pra mim, mano, de pistola. Aqui, fi, tá rastejando aqui, ó. Pé de pinique, seu otário. Ó, já vi um cara ali, ó. Deu correndo no aberto. Vou tomar na boca. Já vi mais um cara, já vi mais um cara. Vai rolar? Pegar os caras de costas? Os caras não me viram ainda, não. Viram, sim. Mais ruim que eu. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, moleque? É virar um alentão do meu cupide. Fulou aí na varanda, hein? Fura! Ai! É muito lento pra puxar doce, moleque. Ah, mas eu levei um. Vai se fuder. Tá bom, mano. Tô com a doce aqui, moleque. Já vamos pra morte, fi. Tô nem aí pra nada, não. Ganhar o caralho. Tô correndo, tô correndo. Ah, vou vingar, gente. Eu vou vingar e a gente vai pro lobby. Mata ele, mano. Matou? Não. Vinguei, 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 Gil. Achou a mochila? Não. Você nem tá onde é que eu marquei? É dentro da casinha, Gilson. Não é aí, não. É em cima, Igor? Ó, Gilson. Pra que você quer mochila nível 2 se você tá com um ano nas costas? Ó, tem um colete nível 2 aqui. Isso é tudo burrice. Ó, quer um cara aí ficar aqui, vou matar ele. Ó, dois caras. Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Caralho, quanto xílio tem que dar na cabeça desse cara pra ele morrer? Ó, não caiu. Esse aí não morre não, Leco. Aqui, Leco, aqui. Dá nesse aqui. Dá nesse aqui, Leco. Na minha frente. Na minha frente aqui, Leco. Ó, dá nesse aqui. Aqui, ó. Eita, porra. Dá nele. Morre não, mano. É invencível esse cara. Nossa, ele me deu um tiro de cara, mano. Nossa, gente. Eu subi na escada. Subi na escada aqui. Nossa, cadê seu capacete, mano? Ele não sabe o que é a guarda dele aqui dentro. Vamos esperar, cara. Não pode esperar isso aqui em cima, mano. Ó, tem um buraco aqui, mano. Será que dá pra pular nisso aqui? Podia dar, hein, mano. Tem sete rives, mano. Ah, correu, né, boneca? Tem essa tabelinha aqui, Gil. Os caras correm o feio. Levanta, levanta. Se fodeu, filho da... Tô aqui, ó. Tá, mano. Mas tá aqui. Tá aqui em cima, Matri. Tá comigo aqui. Vem cá. Pelo amor de Deus. Eu tenho um squad inteiro aqui comigo. Tô indo, Gil. Se squad. Eu peguei outro. Eu peguei outro. Eu peguei outro. Nossa, mano. Mó vontade de bater uma punga. Aqui é Tony Marri. Ah, eu também tô, mano. Na moral. Também tô. Eu vou tomar uma baleia daqui a pouco. A bichinha tá soltando ketchup. É, cara. Tá soltando ketchup. Agora que o Gilson entendeu. Out of the 9. Out of the 9, mano. Vem cá, Gilson. Jogu aqui, cara. Você vai ver a cena mais engraçada do mundo. Bora ver. Espera. Também. O que foi essa, mano? Nossa, caralho, mano. Grave isso aí, Gil. Grave isso aí. Eu tô de 4, mano. 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 Eu tô de 5... Eu tô de 5, mano. Eu tô tentando... Ô, Gilson... Deita, deita, deita. Agora chega perto da moto e entra na moto. Beleza. Vai, Antony, vai, Antony. Ah, não, Antony. Você tem que deitar, Antony. Porra. Ah, foi mal, foi mal. Aí. Levanta a mão daí, velho! Levanta a mão daí, velho! Levanta assim o braço, velho! Adivinha, tio, que eu tenho na mão, tio? Tio, adivinha que eu tenho na mão, tio? Não tenho nada! Não tenho o braço! Meu Deus, meu Deus, só que eu toco! Tá vindo os carros aí, mano, foda-se! Não dá pra dancer, não? Tá porra, caralho! Olha o demônio, olha o demônio! Olha o demônio, moleque! Você já experimentou seu esperma, mano? Eu não, você é louco! Você já, né? Tem gosto de água oxigenada, alguma coisa do tipo... Eu sei o que é pior, mano! Eu sei o que é pior, mano! Eu sei o que é pior, mano! Eu sei o que é pior! Sabe a água oxigenada, o cara já tá experimentado a água oxigenada! Que coisa absurda! Eu caí sozinho aqui que eu fiquei viajando com esse bagulho do Gil, sei o que? Ah, mas eu tô na igreja aqui, filho! Deus vai me dar uma arma! Glória a Deus, achei uma arma! Só preço do Bolsonaro! O cara tem 60 mil por causa de mim, mano! Eu conheci esse cara e tinha 2 mil inscritos, mano! Ralé! Um pobre usava boné torto! Olha que bicho ruim, mano! Usava boné torto, mano! Tinha web namorada, nem trouxe! É! Ué, é muito ruim, meu querido! Eu tô com os três aqui, alguém quer? Eu tô indo aí, Igor! Ô caralho! Tomei energética e analgésica aqui, ó! Tô correndo igual o Schumacher! Não, você roubou o meu bagulho! Quero é ver se eu não tô correndo mais que o Sejas! Nossa, onde é que o Igor tá, mano? Claro que vocês vão ter que correr muito! Nossa, tá todo mundo correndo igual o doido pra cá! Cadê? Chega aí! Tá aí com você? Aqui! Pega aí! Mano, eu já lutei outro negócio aqui! Hahahaha! Cusão do caralho, mano! Eu sabia! Ele mandou aqui no privado pra mim não ir lá, mano! Ih, que cusão, mano! Eeeeee, pau no cu, mano! Cusão, mano! Cusão, mano! Não, como ser cusão nesse jogo? É isso aí, mano! Como ser cusão? Corri lá da casa do caralho, mano! Vai tomar... Vai se fuder, mano! Vem reto, vem reto, vem reto! Tá na... Não para na minha frente! Eu vou criar! Espera, espera, espera! Eita! Que merda foi essa? Ué, ué! Ué, ué! Pera! Pera! Cê tá dando cabaiota na minha frente! Tem cara no ENE! Vai, 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 vai! Morri! No meu corpo do ENE... Oh, Jesus! Eu tô com você? Não! Tem um... Certeza? Eu tô parado aqui! Ah, não acredito, Igor! Você falou que entrou, falou que entrou! Ah, eu tinha entrado nisso! Pô, já morri, já, mano! Já tá atirando em mim, mano! Nossa, que bug scrum que deu agora! Caralho! É, Igor!